Hoje, hoje o pai tá forte, hoje, hoje o pai tá forte Tá delícia, tá do jeito que eu gosto De Juliette Penny com Apolo da Lala Tá delícia, tá gostoso Embrasado no bailão, na bandola de AK Tá patrão, tá do jeito que eu gosto Ela sacou do iPhone e começou a filmar Se jogar na internet, vai viralizar Hoje, hoje o pai tá forte, hoje, hoje o pai tá forte No passinho, no passinho, no passinho da Glock No passinho, no passinho, no passinho da Glock Ela, ela filmou eu dançando e posto no Tik Tok Ela filmou eu dançando e posto no Tik Tok Tá delícia, tá do jeito que eu gosto No passinho, no passinho, no passinho da Glock No passinho, no passinho, no passinho da Glock Ela, ela filmou eu dançando e posto no Tik Tok Ela filmou eu dançando e posto no Tik Tok Tá delícia, tá do jeito que eu gosto Hoje, hoje o pai tá forte Hoje, hoje o pai tá forte Tá delícia, tá do jeito que eu gosto Juliette Penny com Apolo da Lala Tá delícia, tá gostoso Embrasado no bailão, na bandola de AK Tá patrão, tá do jeito que eu gosto Ela sacou do iPhone e começou a filmar Se jogar na internet, vai viralizar Hoje, hoje o pai tá forte Hoje, hoje o pai tá forte No passinho, no passinho, no passinho da Glock No passinho, no passinho, no passinho da Glock Ela, ela filmou eu dançando e posto no Tik Tok Ela filmou eu dançando e posto no Tik Tok Tá delícia, tá do jeito que eu gosto No passinho, no passinho, no passinho da Glock No passinho, no passinho, no passinho da Glock Ela, ela filmou eu dançando e posto no Tik Tok Ela filmou eu dançando e posto no Tik Tok Tá delícia, tá do jeito que eu gosto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau